Fala galera, olha o tamanho da caixa que acabou de chegar pra mim O que será que tem dentro? Vou fazer um unboxing aqui com vocês Esse é um presente que eu ganhei de um inscrito aí do canal Queria agradecer ele por ter mandado esse presente Pra você que quer me mandar um presente, não precisa me mandar nada Mas como chegou, eu não posso recusar Eu ainda não abri, vou acompanhar com vocês agora o unboxing Claro que eu dei uma sapiadinha ali na lateral O que será que chegou pra mim aqui Porque vai saber se tem uma bomba né Ou alguma coisa meio diferente Mas vamos acompanhar aqui pra ver o que é de One Piece É de One Piece, você que é fã de One Piece vai curtir bastante Então vamos lá, vamos tirar isso aqui Vamos abrir essa caixa pra ver o que tem dentro O que será que é Olha só o tamanho galera Uau, o que será que é Vou dar uma amostra pra vocês aqui o que é O ruivo E Mihawk e Crocodile Crocoboy Nossa, figures de One Piece Eu adoro, como eu adoro essa daqui Vou mostrar as minhas que eu tenho aqui depois pra vocês No vídeo eu mostro uma de cada vez Mas vamos abrir essa daqui porque o Shanks é gigantesco Peguei minha faquinha de cortar pão Faquei de manteiga Os platos do bolho eu vou guardar pra misturar depois Quando estiver estressado Vamos lá Primeiro eu vou mostrar Será que o Zoro ganha dele? Será que o Zorão ganha? Do Mihawk? O que vocês acham? Vocês acham que o Zoro ganha no X1 agora atual? Aquele segredinho do olho dele Aqui, Crocodile Crocoboy Vocês acham que é uma mulher que o Ivan transformou em homem? Qual o segredo que Ivan Kov tem de Crocoboy De Crocodile Que legal E apesar do Crocodile E agora o Master Big Nossa, olha o tamanho do Shanks Minha cabeça é um pouco maior Mas Uau! Esse Shanks é animal demais O Rui é um dos meus personagens preferidos Tá batendo um pouquinho de luz aqui, né? O Rui é um dos personagens preferidos Com certeza Nossa, é muito grande Vamos abrir aqui pra gente ver Vamos abrir primeiro o Crocodile Depois a gente abre os rivais O Shanks E o Mihawk Então aqui é o Croco Crocoboy Eu gosto das figuras de One Piece Porque elas vêm Às vezes dois tipos de rosto Ou mais Todas as que eu tenho aqui Vem um monte de variação Então você pode mudar o rosto dele Como é que o personagem fica Tira a capa Põe capa Tira o chapéuzinho Põe chapéu Olha só Só pra vocês terem uma ideia Vem Isso aqui Parece um Um bife, né? Mas não é não Essa aqui é a capa dele Transformada Quando eu montar Vocês vão ver como é que fica Um bife De onde eu tirei um bife? Olha que parte legal, ó Essa parte aqui é legal, né? Será que o Crocoboy É uma mulher? O que vocês acham? Essa bundinha tá redondinha, né? Dá uma olhada, galera Crocodile Nossa, que animal Ele meio que se transformando, né? Crocodile Que é um personagem bem poderoso, né? Eu acho que ele tem a fruta dele despertada Já depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso Mas, cara Que animal essa do Crocodile Olha isso Eu vou colocar na prateleira Depois eu mostro melhor pra vocês os detalhes Bora, vamos ver o Mihawk O Milhouse, né? Eu gosto de chamar ele de Mihawk Porque eu sempre confundo com o Milhouse dos Simpsons Ah, olha a Yoru Que tamanho da Yoru E vem com as bolzinhas já Olha as mãozinhas do Mihawk Vamos encaixar aqui o Mihawk Geralmente isso é composto por Três peças Duas, três Algumas são quatro peças E aqui está O nosso Mihawk Uau O Mihawk é animal Adorei, velho Nossa Aquele montadinho na base dele Pra ele não cair E esse é o Mihawk montado Deixa eu dar um oi pra você Aqui, ó Esse é o Mihawk E a Yoru Montadinho Calma que eu vou mostrar ele na prateleira também Porque agora é a hora do Tá, do Shanks Olha o tamanho desse Shanks, cara Olha a cabeça, ó É quase o mesmo tamanho A cabeça é um pouco maior Será que sai isso daqui da espada? Será que Eu sei que em Berserk Olha só Em Berserk Tem um personagem chamado Void E foi feito uma figure dele Mostrando como é o corpo dele Na verdade ele não tem corpo Mas foi meio que confirmado ali Como é que é E não apareceu no anime Nem no mangá Será que isso daqui Confirma o poder do Shanks? Ele consegue disparar com a sua espada Energias Haki Dá uma olhada aqui, ó Como é que tem na figure Hum Interessante É da figure arts Figure arts 0 Igual os outros que eu tenho aqui Que é a linha oficial Aí da Da Bandai Essa linha original Olha, então Pode ser um indicativo Pro verdadeiro poder do Ruivo Com a sua espada Consegue disparar Rajadas de Haki Será? O Mihawk já faz isso, né? O Mihawk deu um ataque poderoso Lá em Marinho Ford E o Shanks deve conseguir Utilizar isso também Olha o tamanho daqui Vamos tentar tirar aqui o Ruivo Essa caixa eu vou guardar Essa caixa é Sensacional Pode ser um indicativo sim, hein? Gostei Olha a plataforminha dele Escrito Shanks Tem um meteoro aqui do Fugitora Com o cabelinho do Goku E a espada dele Será que tem uma fruta? Será que tem? O pessoal acha muito Que tem a fruta do quê? Do grifo, né? Que a espada dele chama Grifon E acham que a espada Comeu uma fruta Não sei Quem sabe O pessoal Shanks é referido Do Vegapunk Porque o Vegapunk O único que consegue fazer Objetos comerem frutas Do tipo Zoan Então faz todo o sentido Sim Finalmente Três horas Da sede do trabalho, hein? Mas olha só Que toque Olha, cara O Shanks Dá uma olhada, galera Animal, né? A figura artes da One Piece É muito boa Depois disso As linhas mais tops Depois disso aqui É a Pop Que é a Portraits of Pirates Que é uma linha bem grande Eles são bem grandes E a linha top Tanto que aquele quadro Do Luffy Que muita gente me pergunta Se é original É original Foi o Oda que assinou Vou mostrar pra vocês Ali no vídeo também Foi por causa do lançamento Dessa linha Pop A Portraits of Pirates Que é uma linha mais top Gigante Mas não tem onde colocar É muito grande, cara E a figura artes É com certeza As mais belas figuras E olha aqui Será que vai ter um embate Aí dos dois Animal, né? E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing Eu simplesmente adorei As minhas figuras Como eu disse Se quiser mandar alguma coisa Não precisa não, galera Só vocês comentando os vídeos Eu fiz o canal Pra gente trocar ideia Fazer amizade É isso aí mesmo Mas agradeço do fundo do coração Por ganhar esse presente Porque você vê que o trabalho Foi reconhecido Muito obrigado mesmo Pra esse inscrito que mandou Ele pediu pra ficar no anonimato Não falar nada do nome dele Mesmo assim Muito obrigado Agradecido demais Por todos vocês que acompanham O canal E é isso aí Curte mais umas imagens Das figures E do quadro autografado Pelo Oda E do quadro autografado 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 Amém. Amém.